Jurei E nos faz a prova de cagueira Joguei meu cigarro no chão e pisei Cigar nenhum, aquele mesmo acolhei muito bem Através da fumaça neguei minha raça Chorando a repetir Ela é o tremendo que eu escolhi pra morrer se sentir Jurei não mais amar pela décima vez Jurei não perdoar o que ela me fez O costume é a força que fala mais forte do que a natureza E nos faz a prova de fraqueza Senti que meu coração dispara Quando eu voltei e escutei a vez em mim falar Que a raça de pirraça seguiu com traça Ficando lá nos quadrinhos pela décima vez Ela está inocente, quem sabe o que fez? Quando eu voltei e escutei a vez em mim falar pela décima vez Quando eu voltei e escutei a vez em mim falar pela décima vez em mim falar pela décima vez em mim O que eu voltei e escutei a vez em mim falar pela décima vez em mim